Olá! Depois de um bom tempo parada, ocupada com muitas coisas, vou tentar voltar com os vídeos no canal. E para começar o ano não podia ser outra coisa que uma flor. Dessa vez em 2D, não é uma flor 3D, é uma flor plana e acho que vai ficar bem num cartãozinho, numa moldura, algo bem simples de dobrar. Seria uma espécie de tulipa, que eu vi que tem algumas tulipas tradicionais que são nesse estilo, só que essa eu tentei fazer com uma troca de cores e colocar um cabinho. Para essa daqui eu usei um quadrado de 10 cm e para o cabinho 10 por 3 cm. Eu vou dobrar com papel um pouco maior. Aí, no caso, se você quiser a pétala, a cor da pétala de fora, nós vamos deixar essa parte para dentro. Então, dobramos na diagonal, desdobramos e dobramos na outra diagonal. Bom, como a pétala eu vou ter que deixar para dentro, então eu faço desse jeito. Trago os dois cantos para o centro, vinco, dobro e vinco bem. Agora, eu vou levar essa parte para o centro. Eu sei que a cor está quase a mesma, me desculpa, mas depois ela vai mudar de cor e a gente vai ver melhor. Faço assim. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso trazer essa dobra sobre essa, assim, e desdobrar, ou eu posso dobrar, desdobrar e levar essa parte onde nós acabamos de marcar. Tanto faz. Aí, repito do outro lado. dobro até aqui, desdobro e levo onde nós marcamos. Eu peguei um papel muito grosso. Eu ia ter pegado mais fino. Assim. Agora, nós vamos fazer o seguinte. abrir essa parte. Ajudar aqui com o dedo. E esta parte nós vamos trazer para cá, dessa maneira. da segunda. Vou repetir. Abre aqui e empurro essa parte aqui para cima. Assim. E repito do outro lado. abro e empurro essa parte para cima. Assim. Meu papel é grosso, então, ele vai ficar aqui amassadinho. No caso, vocês usem o camin mesmo, ou papel sulfite, ou papel sulfite, o que vocês tiverem a mão. Um papel mais fino. Agora, nós levamos essa parte para trás. Então, dobramos essa parte aqui para trás. E repetimos desse lado. Assim. E agora, descemos essa parte. aqui. Vim. 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 Rap. Lembra agora da dobra do barquinho, do chapéu que a gente está acostumado a dobrar? Pois é. Agora, então, a gente abre aqui e faz isso aqui. Fica assim. E agora, eu vou puxar, ela resiste um pouco, mas eu agora vou puxar essa pétala, abrir. Só que como eu tô abrindo aqui essa parte, essa vem pra cima, então, ela não vai ficar retinha. Conforme eu abro, ela vai ficar assim. Então, eu deslizo o papel e vou apertando, vou dobrando, e ela não vai ficar, então, um cantinho aqui. Ela vai ficar um meio quadradinho. E aí, vocês decidem se vocês querem mais aberta ou mais fechada, né? Viro, solto aqui e faço a mesma coisa. Venho trazendo e vou apertando aqui embaixo até eu conseguir deixar ela reta. E conforme eu aperto, uma parte acaba entrando dentro da outra. Aí, a gente encaixa aqui, uma dentro da outra, acerta bem e tá pronta a tulipa. No caso da haste, aqui eu peguei um papel um pouquinho maior. Nós vamos dobrar em três partes. É a olho mesmo. Em três partes. Certo? Agora, aqui eu viro e eu dobro. A partir desse cantinho, de um dos cantos que eu formei, não tem uma medida, mas é mais ou menos. Eu vou dobrar a partir desse canto e levar esse canto aqui nessa linha. Mas sem uma medida exata. Assim. E desdobro. E repito do outro lado. A partir desse canto, dessa linha que nós formamos, eu levo até essa outra linha. Mais ou menos. Vinco e desdobro. Viro o papel. É mais ou menos, porque o importante é aqui. Na verdade, você pode até dobrar a partir daqui, abre e abre ele a partir daqui, né? Assim. E aí, dobra esse por cima. E vem com ele. É mais ou menos. É uma dobra improvisada. Então, é mais ou menos isso aqui. E aí, você vai ter o caule da flor. E é só colocar aqui dentro. É mais um charminho. Pra não ficar só o caule, né? No caso aqui, dá pra ver melhor com a pequenininha. Se você acha que 10 centímetros nesse quadrado de 10 ficou muito longo, quer deixar ela mais graciosa, é só dobrar um pouquinho e colocar dentro. E aí, então, fica uma tulipinha. Então, a partir de um quadrado de 10 e uma tira de 10 por 3 centímetros, mais ou menos. É bem simples. É pra fazer uma... Colocar num cartão. Aí, você cola, né? Colocar num cartão, numa moldura. E que esse ano seja florido pra todos nós. Muito obrigada por assistir. Um abraço a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até o próximo vídeo.